O que o Minha Haja tem sido? Hoje ele vai virar o Mãe de R$1,00. Mandar para mim, health care, devolve as suas famintas, porque as pessoas passam no Brasil, e se comente em coordenamento. Como podem, e a gente tem, mas tem o carro para nós. Então, entretem a minha filha, e a minha filha não tem no Brasil. E aí Ainda me mandou um hárfim de jônia, com alguém que brama mais, aquei aú de lê gal, aquei aquei a ali arninga, a lá chmãnica de ali arninga. Ava, engaí e douti, nga lê gal dão. Com ninguém há de hárfim, aquei o galvílfio, aquei o galvílfio, aquei o galvílfio, aquei o galvílfio. Era de 30 porcentagem de ali ar景ia do ganhinho ao seu sugo, E ten anos, agora cantei, te localizei, com quem morpa. Convílfio com o galvílfio o galvílfio, e seu galvílito, alguns aquei o galvílfio. Aí, se dá uma conmaflixia diretamente. Convílfio com o bêblú non que se faz uma conmação Coca-c 용 Grata, argentina lá, o entanto a treinada ele, aunque aétrica do diamante estrae podrá, mas simento me wawatawa do coordenacion ai hunde e anda a fim coordenacion wawatawa da hunde cambio wapenda tushikere ruino nertong minutita e pune motina hakune mase me wawawakontino de bebonda wala jimane ngachigo coordenacion wadaka ka goto heba khalis wadadan eka mobe toke enda wana ari pire i coordenacion pire huge ongara komitori jamang aぉ vende Serho ongurum mas.. que ficam nos timestampingados Eu lembro de mim, o que é que é tão difícil E o que é tão difícil e o que é tão difícil tem a gente de Queira mas a gente vai ficar com vensinata não sei se sabe fala fala não sei se ele está com ensinatura eu sei que sim Obrigado.